Música 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 Eu escutando, na mais 50 mil a gente... Agora é o touro. Não, não, eu tô com um lucro aqui ainda. Só que eu quero mais 50 mil só pra tombar, só pra bombar. Agora é o touro, agora é o touro. Não, sai. A gente não vive pra isso. Sai, ó. Eu tô no lucro, eu tô no lucro. Eu tô no lucro, eu tô com... 190 mil. Eu tava, eu perdi 100 mil, mano. Sai, ó. Deixa eu apostar aqui um pouco de palmas. Tá me ligado aí. Eu ganhei a primeira, senão... Não. É isso. Muuu... 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 Caralho, velho. Ganhei 100 mil. É isso, chefe. Aham, ganhou milhão. 100 reais aí, mano. Tá foda, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Chefe, eu vou dar o all-in aqui então. Vai, all-in, all-in. Vou dar o all-in, vou dar o all-in. Agora que eu tô ganhando. Tudo fica aí, mano. Eu vou jogar um e vou dar o all-in, foda-se. Um e eu vou dar o all-in. Vocês estão jogando e o chefe tá chamando, rapaziada. Tá, eu vou jogar o último, último, último. De all-in. Um e aí, o último. Tanto que nem algum, Zaga? Eu dei o win! Oito milhoes! Oito milhoes! Oito milhoes! Eu ganhei oito milhoes! Oito milhoes! Sim! Eu ganhei oito milhoes! Oito milhoes eu ganhei, cara, eu ganhei oito milhoes, mano. Eu ganhei oito milhoes! quem ganhou eu ganhei oito quem ganhou vai trocar vai trocar eu quebrei eu quebrei eu quebrei ele quebrou o cassino troca logo troca aqui troca ali não vai não vai eu ganhei oito milhões eu ganhei oito milhões o conor o chefe falou assim o chefe falou assim o chefe falou assim vamos embora aí eu tava com oitenta e nove mil aí eu falei vou apostar mil e vou dar uma win depois aí eu apostei mil e dei uma win e tirei três sete velho nem fudendo o cara não passa não ele foi nunca mais que porra é essa o quebrou a economia o quebrou a economia o chefe saiu o que eu correndo na primeira tava tava entra aqui ó calma aí nossa bem na hora que eu fui atrás dele ali eu vi alguém clipou clipa clipa essa porra o chefe saiu eu não sei o que que eu passei eu tenho que dar o dinheiro pro chefe o chefe o chefe de beijo dele eu passei antes aí falaram que oitenta e eu ia ser ocorrendo e eu tava mandando o bagulho pra ele alguém eu vou ver isso eu só acredito revista ele eu quebrei quebrei eu tirei oito milhões da infodela e e Legenda por Sônia Ruberti